O governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Mello, concedeu entrevista coletiva para a imprensa antes da cerimônia de posse, realizada neste domingo na Assembleia Legislativa em Florianópolis. O novo chefe do Executivo falou sobre os principais pontos da gestão. Destacou uma reunião que fará com a futura Secretária de Saúde para reduzir filas de espera, como as nos casos de cirurgias eletivas, uma das prioridades apresentadas durante a campanha ao governo. O primeiro ato é nomear alguns funcionários importantíssimos para dar seguimento, para não deixar parar absolutamente nada. E depois vamos fazer a posse da Polícia Militar amanhã e o bombeiro, 9 horas, 11 horas. E o primeiro ato é uma reunião com a deputada Carmes Anoto, que é a Secretária da Saúde. Ela já tem um plano, está terminando um plano estratégico, parceria em enfermeiros, hospitais, públicos, filantrópicos e médicos, para que a gente faça um grande mutirão para tirar essas pessoas do sofrimento esperando na fila. Também defendeu parceria com a União em investimentos do Estado em obras federais, desde que haja contrapartida. O Estado não pode se dar o luxo, como aconteceu, de gastar dinheiro público, R$ 465 milhões, e não deduzir na nossa dívida. Vamos economizar e poupar o dinheiro dos contribuintes de Santa Catarina. Após entrevista coletiva, Jorginho Mello seguiu para a presidência da Assembleia Legislativa, onde era guardado por deputados estaduais, pelo presidente da Alesc, deputado Moacir Sopelsa, e pelo então governador Carlos Moisés. Na ocasião, foi assinado o termo de posse. No ato de transmissão, Moisés avaliou os quatro anos frente ao governo catarinense. Hoje um Estado mais enxuto, que enfrentou e combateu a corrupção, diminuiu gastos imprestáveis na gestão pública, e colocou o dinheiro no maior pacto municipalista da história desse país, que é o Plano Mil, colocou o dinheiro nas cidades. Isso.